E aí, então, vamos lá? Vamos estudar aqui nessa aula a questão do conceito do direito administrativo, tá? Porque, assim, é muito importante você sacar o seguinte, tá? A gente já tem a noção específica do que é Estado, governo, administração pública. Eu já sei, beleza, tranquilo, já estudei isso pra caramba, tô sabendo legal. Agora, beleza, o que é o direito administrativo, né? Por que estudar isso? Qual é o conceito do direito administrativo? De onde que emanam as regras do direito administrativo? É exatamente esse ponto que eu quero ver com você nessa aula, tá? Porque, beleza, eu tenho o Estado, eu sei que o Estado vai seguir uma Constituição Federal, dali tem o governo, que é quem vai estabelecer as diretrizes, as ações, pra colocar em prática o que o Estado precisa fazer, mas eu preciso ter gente fazendo isso. Que é exatamente o nosso ponto de trabalho, a administração pública. Esse pessoal vai agir com base em quê? Simples Constituição Federal? Porque, na boa, Dalma, eu sei que Constituição, ela é prolixa, ela é chata pra caramba, né? Ela não é sintética, ela é analítica, fala um monte de coisa, mas ela não é tão detalhista assim. Ela também não determina exatamente quais são as entidades, como funciona, quem são os agentes, como que eles vão atuar. Então, eu preciso saber o seguinte, como é que eu vou enxergar o direito administrativo efetivamente, e como que eu vou enxergar o direito como código administrativo, digamos assim, como uma lei administrativa. Então, vamos dividir esse estudo nosso hoje em dois momentos. Vamos falar do objeto do direito administrativo, consequentemente, a gente fala de conceito, e vamos falar também sobre as fontes do direito, tá? Então, vamos por parte devagar e com tranquilidade. Quando você fala em objeto do direito administrativo, é essencialmente você entender o conceito do direito. Hoje, tá muito bem estabelecido isso. Se você sabe qual é o objeto, o objetivo, o que que se estuda no direito administrativo, você automaticamente sabe qual é o conceito. Então, assim, como que eu vou identificar o conceito do direito administrativo e saber exatamente o que que ele é? Basta olhar o objeto de estudo dele, o objeto de ação, o objeto de análise dele. Pra falar disso, nós vamos fazer aqui uma contextualização, não muito histórica, mas um pouco histórica. Porque, assim, tudo começou, num primeiro momento, com a ideia de que o objeto do direito administrativo era o estudo dos atos administrativos. Então, sim, entendi o seguinte. O objeto do direito administrativo é analisar os atos. Como que esses atos são produzidos, estabelecer as normas, as regras, definir esses atos como entidades verdadeiras, né? Como que eles vão funcionar. Só que, o que que começou a se criticar na época? O direito administrativo não se resume só a atos, né? O direito administrativo é muito mais do que isso. Ele produz muito mais do que apenas atos administrativos. Ele também produz ali serviços. Ele também assina contratos. Ele também conduz poderes. Então, assim, não dá pra você falar que o direito administrativo, ele vai se resumir, basicamente, a ter como objeto a análise de ato administrativo. Porque você tá dando uma conceituação, um objeto muito limitado, pra algo que é muito maior do que isso. Então, com o tempo passando, a doutrina passou a dizer que o objeto do direito administrativo passou a ser o serviço público. Então, estudar, conhecer, regulamentar, definir serviços públicos passou a ser o grande objeto do direito administrativo. Então, passamos ao segundo conceito. O direito administrativo serve pra você estudar, pra você analisar, pra você observar o serviço público em si. Pô, legal, né, cara? Tá tudo bem definido. Não tá. Porque, se você lembrar, a função administrativa, ela não se resume apenas a um serviço público. A função administrativa, ela se apresenta de diversas formas pra você também. Existem outras ações que o Estado produz, além da mera prestação do serviço público. O poder de polícia, que não é um serviço público, né? Pelo contrário, é uma atividade do Estado de restrição. O serviço público não restringe. O serviço público oferece algo. Então, eu não posso falar em serviço público como uma única coisa. Atividade de fomento, que não tem nada a ver com o serviço público. Então, é claro que, mais uma vez, nós evoluímos o conceito, mas nós limitamos a visão do direito administrativo. Ah, direito administrativo é estudar o ato. Não é. Não é só isso que a administração pública faz da vida. A direito administrativo é estudar serviço. Também não é só isso que ela vive. Serviço público é algo que complementa a atividade do Estado, mas não é só pra isso que a administração pública serve. Aí, a coisa foi evoluindo, as críticas foram surgindo, e dessas críticas, obviamente, nós chegamos a uma interpretação mais ampliativa. Já que toda crítica era essa. Limita o conceito. Limita o objeto. Limita a ação. Então, tá. Vamos pegar um conceito mais geral, mais amplo, e aí nós passamos a adotar no Brasil o seguinte. Não. O objeto não é o ato. O objeto não é o serviço. O objeto do direito administrativo no Brasil é a própria administração pública. Ou seja, o direito administrativo tem como grande foco realizar o estudo, a análise, a interpretação, a definição das entidades que vão compor a administração pública, dos órgãos que farão parte dessa administração, dos seus agentes, forma de atuação, regras, regulamentos, como eles entram, como eles criam, como eles surgem. Isso é o direito administrativo. Então, observa que... Olha como é que é simples a coisa, né? Quando você primeiro falava, ah, direito administrativo é ato. Não tem como ser ato, porque ato é uma das coisas que ele faz, é uma das formas de agir. Ah, é serviço público. Não tem como ser, porque serviço público é uma das funções princípuas do Estado. Opa! Direito administrativo estuda a própria administração, porque aí você abrange todas as funções, você abrange todas as formas de ação, você abrange a atuação administrativa de forma ampla, de forma plena. Então, qual é o conceito do direito administrativo? Direito administrativo é o direito, né? É o ramo do direito que vai estudar a administração pública em si. Vai definir a administração pública, seu funcionamento e o seu regramento, beleza? Então, nós costumamos dizer o seguinte, o direito administrativo tem dois tipos de objeto, o objeto imediato e o objeto mediato de estudo. Então, olha só, quando você fala no objeto imediato do direito administrativo, necessariamente estamos falando dos princípios e normas que regem a função administrativa. Então, você vai ter os princípios gerais, as normas gerais, que vão estabelecer ali a atividade, à execução da função administrativa. Porém, o direito administrativo não é codificado, né? Você não tem ali um código de direito administrativo. Esse é o grande problema do estudo do direito administrativo. Como não há uma codificação, na realidade, o nosso direito é esparsado, né? Ele se encontra em diversas leis esparsas. E esse é o detalhe. Quando você tem essas leis que vão tratar da função administrativa em si, esse é o objeto essencial do direito administrativo. Porém, existem aquelas leis que são leis mais específicas, de regulamentação de agentes públicos, da administração pública, da atividade pública. Então, essas regras mais específicas, mais detalhadas, que vão falar daquele assunto especificamente, são o objeto imediato do nosso estudo. Então, observe. Qual é o objeto do direito administrativo? Administração pública. O conceito é esse. O direito administrativo é o direito que vai analisar a administração pública em si. Perfeito. Porém, nós temos diversas legislações. De novo, nós não temos um código. O direito administrativo não é codificado. Não há lá um dispositivo apenas. Pelo contrário, tem lei pra caceta que você estuda. Lei, ideia, capa, tem um monte de coisa. Então, derivando desse monte de coisa, nós temos o estudo do direito administrativo, que você pode dividir em dois grandes grupos. As leis que são mais gerais são os princípios e normas que regulam a função administrativa, serviço público, poder de polícia, a questão de fomento, de controle, a atividade de intervenção. E nós temos aqueles mais específicos, que vão regulamentar os agentes, as pessoas, a atividade pública em si. Então, o objeto do direito administrativo necessariamente é o que vai te dar o caminho pra entender o conceito do direito. Então, o objeto é a própria administração pública. Porém, aí que entra o detalhe. Não é só de lei que vive o direito administrativo. Diversas coisas podem acontecer ou uma situação pode resultar no surgimento de uma legislação, de uma norma, de um princípio, de um regulamento de direito administrativo. Então, a isso nós chamamos de fontes. Enquanto você fala em objeto, que é o ponto de estudo, é a análise do direito em si, você precisa também falar em fontes. Fontes são fatos jurídicos que vão acabar resultando numa norma de direito administrativo ou, pelo menos, num regulamento, numa regulação, num direcionamento efetivo. Olha só. Quando você fala em fonte, necessariamente é o seguinte. Você tem a fonte, num primeiro momento, que vai acabar estabelecendo a regra do direito administrativo. Aquela que será estudada pelo objeto em si. Fonte é de onde emana o surgimento de uma regra, que pode ser uma norma, pode ser uma lei específica, pode ser um regulamento, que é uma norma específica também. Então, a ideia é o seguinte. Para você chegar nesse ponto aqui, nessa regra, que não necessariamente é uma lei em si, mas pode ser um princípio, como a gente está falando também, para você chegar nisso aqui, você tem que ter fontes. E essas fontes nada mais são do que o motivo do surgimento dessas regras. Então, quando você estuda a fonte, você estuda o nascedor da regra, o nascedor da norma, do princípio. Então, falar... Ah, o direito administrativo apareceu como? Ah, apareceu da vontade humana. O cara sentou um dia e falou, vamos criar o direito administrativo. Não, não tem como. Ah, como é que surgiu um contrato administrativo? Ah, deu a louca, vamos regular o direito... Não tem como você falar isso. Para você estudar uma fonte do direito, aliás, para você chegar a estudar a administração pública nos seus princípios, normas e regulamentos, necessariamente você tem uma fonte histórica aí. Então, da fonte, emanam as regras, os fatos que vão gerar a própria norma e a codificação do direito administrativo. Codificação, entre aspas, lógico. Então, quando você fala em fontes, você fala em dois tipos de fontes. No direito administrativo, nós temos dois tipos de fontes. As fontes chamadas como fontes primárias ou fontes iniciais. E nós temos as fontes secundárias. Na verdade, para ser bem correto com você, no direito administrativo, a coisa é assim. Fonte primária é só uma. É a lei. Então, para nós, a fonte principal da qual vão surgir as regras, as normas e os princípios, é a própria legislação. Então, quando você fala em estudar uma lei, você estuda a fonte primordial, primária, inicial do direito administrativo. As outras fontes que são de conhecimento público em relação ao direito em si, jurisprudência, os costumes, os tratados internacionais, essas fontes complementares, fundamentais, a doutrina, os princípios gerais, essas fontes aqui, elas são consideradas no direito administrativo, por favor, porque algumas áreas do direito vão tratar boa parte delas como fonte primária também, elas são tratadas como secundárias. Por quê? Porque elas estão submetidas a uma lei. Porque elas vão seguir o regramento da lei. Então, para que você possa dizer que uma jurisprudência, um costume, vai formar uma norma, primeiro você enxerga a adequação dessa jurisprudência ou o costume do tratado à lei, se tiver adequação à lei, você vai fazer ali a adaptação para a administração pública. Então, pode resultar um princípio, uma norma, um regulamento do direito administrativo de um costume? Tranquilamente. A questão é, primeiro você submete o costume à lei, que é a nossa fonte primária. dali vai surgir o regramento novo, o novo direcionamento, a nova interpretação que seja daquela norma. Então, você consegue enxergar o quanto que a lei para nós é importantíssima? Então, ela não à toa é a fonte primária e é a única fonte primária que nós temos. Porque é da lei que vai decorrer o surgimento de princípios e normas gerais, dos princípios e normas específicos e a lei serve como um parâmetro de análise também da possibilidade das fontes secundárias criarem o direito administrativo. Então, a lei estará como grande ponto para nós. É como, mal comparando, pelo amor de Deus, é uma comparação boba, mas é só para visualizar mesmo, é como se fosse o nosso controle de constitucionalidade do direito administrativo. Qual é o parâmetro nosso? A nossa Constituição Federal é a nossa lei, né? Então, você vai pegar a legislação e não existe uma lei de novo, como nós não estamos codificados, não tem a lei número X que é a lei do direito administrativo, não existe isso, código de direito administrativo como tem código penal, código civil, mas vamos pegar essa lei, essas leis e vamos adaptar. Ó, peraí, esse costume aqui se refere a um ato administrativo. Beleza, a uma prestação de serviço público, beleza, vamos tratar esse costume perante a lei que trata desse assunto. É adequado? É adaptado? Funciona? Dá para a gente aplicar? Dá, então vamos transformar isso num princípio ou numa norma. Tranquilo? Então, da fonte emana principal, a fonte é a principal forma de surgimento do direito administrativo, tendo a lei como fonte primária e como também base, parâmetro. Então, sempre lembrando, por que a gente trata no direito administrativo, jurisprudência, doutrina, esses caras, costumes, como fonte secundária? Porque antes de qualquer coisa, eles se submetem à lei para depois poderem gerar ali o próprio direito administrativo. para depois criarem o objeto imediato ou mediato do direito administrativo em si. Vamos dar uma olhada com calma em cada um desses caras aqui, que a gente está falando, cada uma dessas fontes secundárias, que é sempre bom a gente ter muito bem definido o que são cada um desses. Primeiro, nós falamos, fonte primária necessariamente é uma lei. E você sabe que a lei é um procedimento legislativo previamente estabelecido na Constituição Federal, e essa lei vai trazer para você como grande consequência um regramento meio que definitivo. Porque quando surge a lei, a lei se torna a base principal da sua análise. A base principal, quando você vai buscar ali como agir, a primeira coisa que você faz é buscar o quê? Buscar a lei. O primeiro foco que você tem é analisar especificamente a lei. Então, por isso que, assim, quando você fala na legislação, na lei, você fala no objeto principal de análise nossa. Porém, por que isso? Você sabe que no direito administrativo o princípio da legalidade é um dos princípios mais importantes da face da Terra. Porque, assim, como é a legalidade no direito constitucional que a gente está acostumado? O artigo 5º, inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma senão em virtude da lei. Beleza. Isso se aplica para nós? Com certeza. Como é que eu vou definir um princípio, uma norma de direito administrativo? Como é que eu vou definir um direcionamento da função administrativa, da atividade administrativa, se não existe uma lei? Então, esse princípio da legalidade genérico que a gente utiliza, ele é a base que explica o porquê que a nossa fonte primária é a lei. Porém, não se esqueça que, olha a importância da lei, no direito administrativo, o princípio da legalidade tem uma interpretação própria. Qual é o princípio da legalidade para nós? O agente público, ele não pode fazer nada que não esteja previsto em legislação. Diferente do direito constitucional que você aprende que você pode fazer tudo, exceto aquilo que a lei proíbe, aquilo que a lei restringe ou que aquilo que a lei determina um procedimento anterior? No administrativo, não. Você, como agente público, você vai viver de uma coisa chamada competência e a sua competência sempre, sempre deriva da lei. Por isso que a lei é tão importante para nós. Para você olhar um agente público e falar qual é a atribuição desse cara? Bom, a atribuição desse cara é fazer tal, tal coisa. Como é que você sabe? Olhei na lei. Porque quando você cria um cargo público, quando você regulamenta uma atividade pública, você tem uma lei e essa lei vai dizer como que aquilo vai funcionar. Então, primeira coisa, por que a gente trata a lei como fonte primária e como parâmetro de fonte das fontes secundárias? Porque é da lei que emana toda a direção do direito administrativo. Aqui você não tem liberdade de ação salvo legislação restringindo. Aqui você está restrito por natureza salvo legislação permitindo. Eu costumo brincar com isso. No direito comum, o princípio da legalidade diz, você pode fazer tudo desde que a lei não te proíba. Na administração pública, não. Você não pode fazer nada, somente aquilo que a lei te permite. Beleza? E de posse dessa ideia, aí sim, a gente pode ir um pouquinho mais longe da nossa história. Quando você fala em lei, toma cuidado que eu estou falando em qualquer fonte normativa legal. Porque assim, pode ser meio feio você falar lei e você ficar preso àquela ideia de, pô, Dalma, peraí, eu sei que se você fala em lei, é lei ordinária ou lei complementar ou eventualmente uma lei delegada e emenda constitucional e a própria Constituição Federal. Esses caras não entram? Entram sim. Então assim, não se trata a lei aqui com aquela rigidez clássica do direito. Quando a gente está falando lei, é qualquer fonte normativa legal. Então você vai lá na Constituição, lá no processo legislativo e tem lá medida provisória. Beleza, é lei pra nós. Lei ordinária, lei complementar, isso tudo é lei. Então quando eu falo lei aqui, nesse momento, quando você começar a estudar organização da administração pública, aí sim a gente vai entrar nas legislações específicas, mas num primeiro momento em relação a fontes primárias, na sua prova, se colocou lá, é uma fonte do direito administrativo considerada fonte primária. Letra B, emenda constitucional. Tá certo. Ah, letra C, medida provisória. Perfeito. Então toma cuidado que nós não podemos ler de uma forma muito rígida. A lei aqui é qualquer fonte normativa que a Constituição estabelece. Então processo legislativo gera uma lei. Por mais que o nome técnico não seja necessariamente uma lei, a gente não vai falar a lei delegada é uma lei. não necessariamente. Inclusive, não à toa, deixa eu até trazer pra cá, pra tela, você também não pode esquecer que quando a gente está falando em fonte normativa, além do clássico, clássico não, pelo amor de Deus, além do clássico processo legislativo que a gente tem, que aí vão trazer lei ordinária, lei complementar, lei delegada, emenda constitucional, medidas provisórias e por aí vai, nós também temos como fonte normativa no direito administrativo, que a gente entende esse vocábulo lei de forma mais ampla, os regulamentos, os decretos, sabe, que na verdade regulamento e decretos são a mesma coisa no final das contas, tá, as instruções normativas, então quando você está tratando desses instrumentos de resoluções e outra, antes que eu esqueça, né, o decreto lei também, apesar da constituição de 88 não viabilizar mais o surgimento de decretos-lei, os decretos-lei que existiam no passado e que não confrontam a organização jurídica da administração ainda são válidos. Um exemplo muito importante para nós, né, para poder te mostrar, quando você estuda ali a administração pública indireta, boa parte do que a gente aprende decorre do decreto-lei de número 200 de 1967. então o decreto-lei 200 é a nossa base de estudo da administração pública indireta, posso ter uma ideia. Então, é claro que, de novo, você sabe que a Constituição não permite mais a edição de decreto-lei, que era um decreto feito pelo chefe do executivo com força de lei, isso é um absurdo, isso é uma invasão total de poder, mas existem diversos decretos-lei que são tratados como lei ordinária, né, que eles vão trazer essas regras para nós também, não foram convertidos, formalmente, mas eles vão tratar como se fosse uma lei ordinária, efetivamente. Então, falou lei, você abrange qualquer coisa, não sejamos muito rígidos nessa interpretação, tá? Então, vamos observar qualquer espécie normativa como regra. E aí entra a Constituição Estadual, a Constituição, a lei orgânica, né, não importa, isso não estou muito preocupado, não. aí nós falamos aqui da legislação no primeiro momento, da lei, né, de forma genérica, e vamos para os outros. Você tem, como fonte secundária, doutrina. Vou colocar aqui em cima até para a gente poder separar bem, fontes secundárias do direito administrativo. Primeiro, você tem a doutrina. Quando você fala em doutrina, você fala necessariamente em estudo, né? A doutrina é aquela fonte do direito que se dá através do estudo. Os grandes gênios do direito administrativo, os estudiosos, as pessoas que se debruçam ali sobre interpretações históricas, blá, 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 blá. Esses caras, que são o que a gente chama de doutrinadores, são eles que vão ser responsáveis pela doutrina. E a doutrina é uma fonte absurdamente importante para nós. Muita coisa do que você estuda no ato administrativo, na responsabilidade civil do Estado, muita coisa deriva muito mais de doutrina do que de uma própria legislação. Então, para nós, a doutrina é absurdamente importante. Então, por isso que você tem aí grandes doutrinadores, legisladores, não, grandes doutrinadores, Eril Lopes Meirelles, Sérgio Santoro Bandeira de Melo, Maria Silva Zanella de Pietro, pessoas que são consideradas como entidades doutrinárias. Temos outras menores hoje em dia, mas esses três são atrizes. Eu sempre falo dos três porque banca de concurso se debruça no texto desses três. quase que eu quebrei a caneta, mas tudo bem. Banca de concurso se debruça nesses três caras. Então, veja bem, a partir do momento que você tem a doutrina, você tem os estudiosos que vão analisar a legislação, analisar a ocorrência, seja o que for, porque sempre lembrando que tem um parâmetro legal, vão fazer uma interpretação para trazer ali uma melhor forma de agir. Normalmente, a doutrina vai resolver o quê? Aliás, a fonte secundária como um todo, vai resolver o quê? Uma lacuna normativa. A lei não fala, então a gente precisa definir isso de uma forma mais plena. Então, quando se fala em doutrina, necessariamente, eu falo nos estudiosos, na análise feita por esse pessoal que vai chegar tão longe. E olha só, não é só na falta de uma norma, mas também os doutrinadores funcionam muito bem quando a lei é muito complexa. a forma de interpretar a lei de uma forma mais eficiente, eles também vão funcionar muito bem para isso. Quando você fala em jurisprudência, aí o nosso foco já não é o estudo, aí o nosso foco é o judiciário. Aqui você fala em decisões reiteradas de tribunais ou de juízos independentes, singulares ou monocráticos ou colegiados, não me importa, sob o mesmo tema e mesma matéria. Você sabe que a grande função do judiciário é pegar a lei e aplicar. Só que nem sempre a lei é objetiva, não tem como, ainda mais no direito administrativo em que a lei é muito importante porque ela vai reger tudo. Não tem como a lei prever todas as possibilidades, tudo o que pode acontecer. Ela tenta, mas não consegue. Ela não vai conseguir exaurir todos os fatos e ocorrências. Então o que o judiciário faz? Ele vai pegar a lei na falta de uma interpretação melhor ali, ele vai fazer uma aplicação. Se um juízo passa a aplicar aquele entendimento, outros juízos passam a adotar esse pensamento também e aí vai para os tribunais e por aí vai, a gente tem o que a gente chama de jurisprudência. A jurisprudência, ela no primeiro momento não é consolidada. Ou seja, não há obrigação nenhuma que essa jurisprudência seja seguida pelos outros. Seguiram porque quiseram, porque acharam interessante. Agora, não se esqueça que surgiu no Brasil a súmula vinculante que só pode ser editada pelo STF. Normalmente, a jurisprudência vira uma súmula dos tribunais e aí vai ser um direcionamento de análise que a súmula é só uma ideia. Ah, faz isso. Dentro daquela estrutura, mas o STF pode editar a súmula vinculante e como o nome já diz, vincula todo mundo, inclusive a administração pública. Por mais que seja judiciário, vincula a administração pública a seguir aquela regra. Então, nós temos um clássico, por exemplo, a súmula vinculante 5, que fala que a falta de defesa técnica no processo administrativo não ofende a Constituição. Ou seja, você pode ir, como a lei em 974 já fala, num processo administrativo sem advogado que isso não vai fazer com que o processo seja nulo. Então, jurisprudência é isso. Decisões reiteradas sob o mesmo tema, sob a mesma matéria que acabam virando uma regra. Mas não é uma regra efetiva, só a súmula vinculante que força realmente. Agora, não só o poder judiciário pode ter práticas reiteradas. A própria administração também pode ter. Então, é o que nós chamamos de costumes. Os costumes vêm de práticas ou condutas reiteradas. Aqui não é uma decisão judicial. Não. Aqui é um costume que se desenvolve. Dentro daquele grupo, naquele departamento, é muito comum que tenha um padrão de ação. Quando você fala em costume, você já espera que o agente público vá agir daquele jeito. Por quê? Porque é meio que um padrão. Só que assim, costume não tem força de lei. Óbvio. Então, como é que você vai garantir que o costume pode ser aplicado? Porque ele está de acordo com a legislação. Por isso que a fonte primária é tão importante. Além disso, nós temos... Na verdade, só para dizer, essas três fontes que eu estou te mostrando são as fontes clássicas pra caramba. Então, normalmente, a banca vai ficar em jurisprudência, costumes e doutrina como a grande fonte secundária do direito. Mas, nós temos os princípios gerais, para a gente não esquecer deles. Quando você fala em princípios gerais, são aqueles princípios que não necessariamente são do direito administrativo, mas se aplicam a ele. Então, um exemplo, contraditório em ampla defesa. Não é um princípio que vai reger o direito administrativo em si, mas ele é um princípio que tem que se aplicar em todo o processo administrativo. E você vai ter, por último, os tratados internacionais. Até porque, esses tratados, quando eles vêm para o nosso ordenamento, eles são convertidos em alguma coisa. Então, esse tratado internacional, que trate da matéria de direito administrativo, necessariamente, ele pode ser convertido numa lei ordinária, quando for um tratado geral, você tem até a regra do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, e se for de direitos humanos atingindo o direito administrativo, pode acontecer, ele pode vir a ser uma emenda à Constituição. Aliás, depois, se fosse antes de 2004, a gente tem a história da norma super legal, mas como vai surgir agora, não importa. Nós podemos recebê-lo como uma emenda constitucional. Então, perceba que o tratado internacional também é dito por alguns doutrinadores como uma fonte secundária. Então, assim, quais são as fontes do direito? Primária, lei, secundária, doutrina, costume e jurisprudência. clássico, clássico. Também podemos falar nos princípios gerais do direito e também podemos falar dos tratados internacionais como fontes secundárias do direito administrativo. Então, de posse da estrutura inicial, conceitual, com a ideia já do objeto e da fonte do direito administrativo, a gente já pode começar a enxergar o direito de uma forma mais definitiva e, efetivamente, começar a fazer o direito administrativo funcionar de verdade. Beleza? Então, a gente fecha aqui essa aula. Obrigado pela sua paciência. A gente se vê numa próxima oportunidade. obrigada. A CIDADE NO BRASIL